Acabou o espetáculo. A alegria deu lugar à tristeza. O projeto Circo Escola, que já foi o sonho de muitas crianças, virou um pesadelo para a comunidade do bairro. A última apresentação aconteceu há mais de um ano. Primeiro o portão foi fechado e depois arrombado. Cadeiras e bancos foram levados. O camarim de lona sumiu. Colchonetes ficaram pelo chão, apodrecendo. A trave de estrutura metálica que sustenta a lona cedeu e ameaça cair. E a lona, que era nova, no tempo, começa a se deteriorar. O Circo Escola, que era um orgulho para a vizinhança da avenida Abdo Dyer no conjunto Newton Sopa, transformou-se num grande incômodo. Esse morador do bloco 14 representa uma indignação comum a muitos. Ah, sim, já faz mais de ano que isso aqui não parou. Era muito bom isso aqui para a criançada. Então foi abandonado, tinha segurança, tinha tudo, era muito bem cuidado. Assim, de um ano para cá, passou a ser esse abandono que está aqui. Aqui você vê, tem capinhas, pede para combater por causa do pernilongo, mas tudo isso tem aqui. E o contorno à noite aqui, a gente tem até medo de andar até na rua. E o perigo não está apenas dentro do circo. Alguns moradores relatam que crianças chegam a escalar a lona do circo alheias aos riscos que correm. Se não tem volta para o projeto Circo Escola, os moradores pedem então uma praça ou uma academia de ginástica no local. A gente gostaria que se não fosse voltar a ser usado como circo escola, que construísse uma praça ou uma academia, que a gente vê em todos os bairros que tem uma academia pública, ao ar livre, que a gente teria até preferência para a academia, que já tem até estrutura de cimento aqui. Então a gente gostaria só uma solução para esse lugar que está acontecendo aqui e que voltasse ou funcionasse ou fizesse outra coisa para a gente aqui. O secretário municipal de educação explicou que o projeto Circo Escola não terminou e está sendo reavaliado. Em sua possível volta, deverá servir também a essa região. Não, não acabou. É apenas o equipamento, ele precisa de uma reforma, ele precisa ser avaliado para que não possa causar nenhum problema, um acidente com uma criança ou um adolescente. Nós solicitamos alguém especializado que faça essa avaliação. Nós também estamos fazendo uma avaliação quanto ao local, porque nós pretendemos agora, nesse primeiro semestre, fazer a entrega do período integral no CSU. Nós pretendemos fazer a reforma do Centro Social Urbano para que possa adequar os alunos ali do Fausto Lex, onde também trabalhavam os alunos mesmo no Circo Escola. E a gente está estudando a possibilidade desse Circo Escola ir para o CSU, mudando o local também, porque aí ele passa a estar dentro do equipamento municipal mesmo, não ao ar livre. E também passar por reparos. Quanto à utilização do espaço atual para outras atividades, o secretário disse que pode encaminhar as reivindicações. Nós vamos conversar com o prefeito, não faz parte da pasta da gente, mas a gente vai conversar com o prefeito, com o secretário de obras, com o Anjo Tegami, essa possibilidade de colocar um equipamento ali. Nós, há pouco tempo, a gente conseguiu algumas academias ao ar livre, precisamos ver se o governo já disponibilizou, já foi liberado. Seria interessante para o local sim. A gente vai passar uma boa ideia e a gente vai tentar repassá-la para o prefeito e para o secretário de obras. E aí Obrigado.